O deputado estadual Capitão Assunção do PSL criticou a juíza que o condenou a 5 anos de prisão na última sexta-feira. Na sentença, a magistrada afirma que o parlamentar seria o idealizador da greve da PM que aconteceu em 2017. As críticas foram feitas durante uma sessão na Assembleia Legislativa hoje à tarde. Se a doutora Gisele quiser julgar os militares estaduais, ela vai ter que trocar de lugar com o juiz lá da Auditoria Militar, doutor Getúlio. Ele é o juiz da Auditoria Militar, que já está encarregado de julgar mais 10 processos desse deputado aqui, pelo mesmo fato que ela quer puxar para ela. Se essa moda pega, daqui a pouco qualquer juiz vai querer julgar as coisas que são de competência da vara militar. Doutora Gisele, a senhora não vai ter os holofotes. Não terá a atenção voltada para você, como se fosse a vingadora da sociedade. Olha, em nota, o Tribunal de Justiça do Estado disse que a juíza não vai comentar as declarações do deputado. E a Corregedoria da Assembleia Legislativa definiu que o capitão Assunção terá 10 dias para apresentar a defesa do caso em que é acusado de atentado contra o decoro parlamentar. É que no último dia 12, o parlamentar ofereceu 10 mil reais para quem entregasse o bandido que matou uma jovem cariacica. O deputado já foi notificado da decisão.